o salve rapaziada tranquilidade na quebrada doera tropa estamos aqui tropa uma nova atualização da lenovo app engine fusion 2.0 do red global gamer e tropinha eu vou dar dois cliques sobre ele já baixei tropinha já baixei aqui deixa eu ver como é que é moço abaixei entendeu tá aqui eu acho que aqui o aconselhável eu ir lá na parte de download para não dar erro né então eu vou aqui na parte download que eu estipulei que eu criei ou você vai na parte do download aí estipulado pela indus e vai procurar a lenovo fusel 2.0 vai dar dois cliques com o botão direito do mouse e vai executar capítulo pronto aqui já está no descolocar o D descolocar o D não descolocar o D não na parte de download download aí vou extrair aí que vem o problema de tudo aí ó já tinha um gringo aí tava me xingando em espanhol esses dias por causa dessa cena beleza já extraímos aqui maravilha que coisa boa coisa gratificante né agora vamos procurar passa 2.0 beleza a nova atualização aí tropinha nova atualização passa 2.0 galera você passa 2.0 vamos clicar de novo tá acontecendo de errado o que que aconteceu bom e eu vou apagar esse daqui e vou repetir o processo tá bom apagar a antiga eu estive instalado aqui beleza e sim tropa aí sim hein não é o contrário é tá vendo aí que não tava dando certo digitado essa errada não ia dar certo nunca ae tropinha agora deu certo aí digitei a senha certa beleza deve ter acontecido com você se você ficou até aqui eu não vou falar não depois eu falo isso aí beleza aqui ó help tutor e red global porque esses links estão aqui porque eles que em parceria fizeram a manifestar a modificação aqui desse emulador beleza trazendo aí a a funcionabilidade aí do Google Google você que tava chorando aí que nem eu tava chorando por causa do Google aí o Google e andar de quatro sem mais delongas vamos dar dois cliques no Lenovo Onion Fusion app 2.0 com botão direito do mouse beleza tô falando aí daí se você sabe fique em paz mas tem pessoas que não sabe né então a gente tem falar beleza copyright rede global créditos copyright é créditos E aí Deus abençoa nós vamos dar o crédito né e não tem cara que é a beleza dá uma paradinha para ouvir ele tá falando aí tem um link aqui dos canal help e red global game aqui aqui é mais FPS se o PC tiver lagado tem instalação aqui beleza e tem um update caso que você esteja dentro do teu do teu PC o emulador aí você tem que clicar em update beleza vou até dar uma conferida aqui se eu tô com o emulador aqui ainda eu acho que eu desinstalei ontem é não tô não vai fazer um teste aqui beleza a gente então vai escolher aqui no install beleza aí deu essa mensagem aqui clicar de novo não tem problema a gente vai lá de novo executa não lá na pasta lá onde a gente baixou aqui no verdinho aqui a gente abre de novo né porque a gente exerceu a função mais FPS então nesse caso eu deveria ter executado como administrador para não dar esse problema eu vou fazer contrário com uma administradora e entendeu e pronto eu quero bancar o espanhol aqui rapaz de um calor aqui agora em e nesse vídeo aí devagar tranquilo calmo respira conta de um até três entendeu sem pressa beleza vou fazer detalhe por detalhe e aí a gente vai clicar em install beleza maravilha aí aqui instalação você vai clicar instalação não não vai clicar instalação rápida que você não tá com pressa você vai personalizado aí nós vamos fazer o seguinte você tá vendo aqui o caminho aqui ó você vai copiar esse caminho vai copiar esse caminho vai deixar salvo aí entendeu vai copiar o caminho que você vai copiar esse caminho entendeu você esse caminho entendeu programa e faz aqui até a barra nem novo aqui ó a barra nem novo de antes eu acho que não precisa copiar não mas eu creio que esse caminho aqui você copia porque quando eu tivesse dando errado você me corrija mas no caso aqui que eu vou instalar eu tô em outro HD aqui beleza para não sobrecarregar o outro ou você beleza mostrar aqui no descolocar a título de exemplo tá bom porque aqui ó descolocar o e a título de exemplo então eu vou copiar esse caminho aqui beleza no teu caso você só vai copiar o caminho do descolocar o C aí eu só tenho um descolocar o C e já era então copia esse caminho já era e você instala beleza bom então você só vai deixar aí copiado control V aí beleza copia deixa aí copiado tá extraindo os recursos tá bom eu vou adiantar a parte desse vídeo aqui para não ficar muito chato pois então tropinha concluímos aqui se você ficou até aqui digitar F aí no comentário beleza e preste muita atenção e aqui você vai clicar aqui você vai concluir não 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 faça isso não deixa aí não conclui agora não não conclui não fecha aí nós vai fazer agora o seguinte nós vai agora clicar em update porque nós está na versão 7 do Android eu quero ler a versão 7 você entendeu ali a versão 7 então para gente fazer a mágica acontecer nós vai clicar Android 4 e novos lançamento virão aí ó já tá anunciando aqui em breve Android 5 Android 7 vai clicar em Android 4 porque nós quer Android 4 que Android 4 é mais leve vai aparecer aqui essa pastinha aqui aqui para você baixar rapaziada essa é a hora do presta atenção é que eu dei Deus queria que eu tô abrindo ele aqui agora é a hora do presta atenção aqui é o link do canal do mesmo né para você deixar os créditos e se inscrever também bom então a hora do presta atenção aqui tropinha olha só no caso que vocês vão instalar o desco local você já foi criado aqui já tá no caminho já tá no destino caso que vocês é vou estar lá no desco local de você vai apagar programa e faz beleza vai deixar essa barra que lendo e não der certo você vai abre aqui o caminho que eu fiz aqui e vai no disco no caso que vocês vão instalar no disco local e ou na outra partição ainda do PC tá entendendo aí você vem aqui no disco local e procura a pasta Fusion Engine e dentro da pasta Fusion Dini vai procurar pasta Lenovo né eu fiz o caminho certo tropa acho que eu me perdi aqui e aqui é microvit microvit você aqui é o nome microvit você vai procurar você vai procurar pasta Lenovo essa aqui ela tá em microvit vai vir ó vai vir Fusion dentro da pasta Fusion você vai procurar pasta microvit e dentro da pasta microvit Lenovo você clicou aqui Lenovo aparece aqui o micro e barra ponto e dois pontos barra microvit barra Lenovo entendendo e aí você avança e avança beleza tropa então eu vou estar lá aqui ok aí você inicia Beleza provavelmente ele vai pedir para reiniciar o teu PC e tropa e aí que tal pulo do gato você vai perceber a mudança quando aparecer a interface é torrede global rapaziada essa é o do vamos ver onde a mágica acontece vou dar dois cliques para ver o que vai acontecer o opa e foi a mágica aí tropinha e já aconteceu aquela entrada para vocês então da interface está nessa maneira aqui é porque funcionou de fato entendeu 4.4.4 versão Android 4 certo e serviço da Google aí funcionando perfeitamente a gente vai testar caso que ele feche aí você persiste de novo você abre entendeu E aí eu vou digitar a minha senha para não vazar né na solo já baixei o Free Fire aqui na Play Store né colocar aqui para vocês ver vai baixado aí perfeitamente aqui ó baseado o vídeo não é sobre acessibilidade mas estamos aqui mostrando aqui mostrando para vocês está funcionando e tem uma função aqui que vocês devem prestar atenção é a tecla alt ela é para suspender ok essa teclinha aqui ó suspender o mouse né suspender o mouse como tá bom é só não sei mudar essa tecla beleza mas aí tropinha tá aí tá ok o emulador só um conselho que eu dou porque eu tive uma experiência própria e se aparecer aquela mensagem na tela e para você aguardar ou não é aí você desativa só pela história tá o Google Play Store não vai ser desativado mas você desativa pela história ele volta a funcionar entendeu 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 e assim está muito tá boazinha aí tá até que tá boa hein é o mesmo é o mesmo esquema mesmo esquema do mesmo play né a mapeamento tá só para tirar essas coisas coisas da tela aqui ó vem aqui em opicidade você coloca a zero aí som tem a a forma padrão e modo inteligente tá bom eu deixar padrão mesmo tá e é isso rapaziada esse foi nosso vídeo tem um bom proveito aí beleza e faça isso aí entendeu reinicia ele aí se ele tem algum probleminha aí eu reiniciei aqui porque minha internet tava ruim entendeu aí eu arrumei a minha internet e o emulador funcionou E aí E aí E aí E aí